Bom pessoal, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu vim para Argentina, estou esses dois primeiros dias no hotel aqui em Buenos Aires Já já dou uma mostrada aí para vocês do quarto e tal Buenos Aires não está a mesma coisa de 4 anos atrás, quando eu vim A gente já consegue ver pessoas na rua, já consegue ver pessoas pedindo dinheiro na rua E em 2013, foi quando eu tinha vindo, só vi um pessoal fazendo malabarismo na rua para pedir dinheiro Não vi mais, mas hoje já consegui ver E contei aí no caminho, meu recorrido aí do dia, pelo menos umas 6, 7 pessoas na rua Não contei mais do que isso também, mas não mandei muita coisa Os preços, não consegui filmar no mercado, não deixaram Tentei na Carrefour, não foi possível Hoje é dia 5, 5, não, hoje é dia 4 de outubro de 2017 4 de outubro de 2017 Como estão os preços das coisas em Buenos Aires Bom, não está caro As coisas aqui para a gente, que vem do Brasil, que nosso dinheiro está valendo 5 vezes mais Um pouco mais do que 5 vezes mais Não está caro Os táxis estão baratos Andei de táxi todos os dias Estou aqui desde ontem, por volta de uma hora da tarde Devo ter gasto aí no total ontem Andei de táxi o dia inteiro Eu fui a vários bairros Eu fiz, tinha muitas coisas para fazer Então andei de táxi o dia inteiro Devo ter Colocando ontem, hoje eu devo ter gasto aí uns Talvez uns mil pesos de táxi Se eu contar aí Ontem e hoje Isso aí na nossa moeda daria uns Talvez uns 180 reais Mais ou menos O que é barato Porque se você pegar um trecho mínimo aí Vamos dizer, para quem mora no Rio Um trecho mínimo aí do centro da cidade Ao Meier, por exemplo Já dá 35, 40 reais Né? Então é É como se você fosse 4 vezes Do centro pro Meier Do Meier pro centro E Mais duas vezes isso Então é mais ou menos Mais ou menos isso Comida Comida é cara porque tá na moeda deles Porque vale Tem essa Essa diferença de 5 vezes mais Então a gente se assusta A gente acha Que a comida tá cara Mas na verdade Acaba Estando barato Ontem, por exemplo Eu comi no McDonald's E Dei exatamente o mesmo preço do Brasil Exatamente o mesmo preço do Brasil Eu pedi aquele Big Mac Que é o maior, né? E pedi pra aumentar a batata Refrigerante Eu nunca peço pra aumentar Pedi pra aumentar a batata E O total equivalente aí Deu A 28 reais É mais ou menos o preço do Brasil Agora eu vim da Pizzaria Guerrinho Que é a mais famosa De Aqui de Buenos Aires É a que tem mais tempo E Tô até com a notinha aqui, ó A notinha da Pizzaria Guerrinho O valor aí, ó 212 pesos 212 pesos É Eu pedi 3 fatias E Ainda tomei 2 2 copa-vola Fiquei lá Sei lá Uns 40 minutos Talvez Alguma coisa assim E 212 pesos Vai dar aí Mais ou menos 30 e poucos reais também Por 3 fatias E 2 refrigerantes Então tá mais ou menos Numa média boa Roupa Vamos lá Vamos falar de roupa Falei de preço de mercado Mais ou menos equivalente Achei caro pra moeda deles A parte de Barbeador E lâmina De barbear Mas Pasta de dente E itens De primeira necessidade Os valores são muito Equivalentes Aí aos Do Brasil Vou fazer sem editar, tá Vou fazer o vídeo sem editar Pra ficar mais Dinâmico É Preço de roupa Eu não fui Em muitas lojas de roupa Porque A minha marca Favorita Acho que Pelo resto da vida É essa aqui Vocês já sabem qual é E Aqui vale muito a pena Aqui vale bastante a pena Comprar dessa marca aqui Porque Não precisa falar o nome Não tô ganhando nada Então não preciso dar o nome Mas vocês conhecem Então tá valendo muito a pena Porque se Você compra uma peça Uma camisa como essa Tá Ela sai a Mil e duzentos pesos Mil e duzentos pesos Você divide por Cinco ponto cinco E fica sabendo Quanto é em real Mas se você Comprar seis Peças Ela cai Quarenta e cinco por cento Então ela passa a custar Seiscentos e sessenta E se você tirar isso aí Com o real e tal Vai sair numa faixa aí de cem Cento e dez reais Qualquer coisa parecida com isso Um pouco menos Um pouco mais Mas Não passando disso Coisa que aí no Brasil Por esse preço Você compra réplica No No camelódromo da Uruguaiana Porque Nas lojas Você vai achar Trezentos Eu via Quatrocentos e vinte No No Norte Shop Também aí no Rio de Janeiro Só posso falar pelo Rio de Janeiro Então É A gente tá em outubro De dois mil e dezessete Quer comprar dessa marca aqui Pode vir Pode vir Que você vai Vai sair com a sacola boa Eu realmente Não resisti Porque Eu sou fanático Pela marca É uma roupa Que se você Bota pra lavar Não estraga Você pode botar Todas as cores juntos Que elas não se misturam O tecido algodão É Bom de usar E Enfim A marca fala por si só É Então eu fiz logo Uma compra Grandinha com eles Mas Vale a pena Vale a pena Vi algumas De Outras marcas Mas Mais famosas também E Agora Esses itens de Maquiagem Ou coisa do tipo Não vi Preços do free shop Não achei grande coisa Não achei que valesse Tanto a pena A partir do momento Que a gente converte Pro real Se você for Sem pensar em converter Como diz o ditado Quem converte Não se diverte Se você pensar Sem converter Aí Legal Aí o preço Tá Tá bem razoável Mas se você for Convertendo Não é aí Grande coisa Beleza? Bom Então esse foi um vídeo Falando dos preços Das coisas Em Buenos Aires Em outubro De 2017 Beleza? É esse o vídeo Gostou gente? Compartilhe Se inscreve aí no canal Dá aquele joinha Pra fortalecer A gente aí Com A chama O pessoal Pra se inscrever Pra conhecer E se inscrever